Você vai conhecer agora dois sorocabanos que são destaque no esporte. Eles participaram de uma ultramaratona de mountain bike na Bahia, considerada uma das mais difíceis do mundo nessa modalidade. Eles competiram com 28 países e voltaram para casa com medalhas e troféu. Essa dupla que agora está à vontade, aproveitando para descansar, enfrentou dias intensos no último mês. Márcio e Miguel de Sorocaba ficaram uma semana na Bahia para participar do Brasil Ride, a maior ultramaratona de mountain bike das Américas, considerada uma das mais difíceis competições da modalidade do mundo. São sete dias consecutivos pedalando, totalizando 600 quilômetros percorridos e 10 mil metros de altimetria, já que os cenários da disputa foram as montanhas entre Arraial da Juda e Guaratinga. A dupla que competiu com atletas de 28 países foi vencedora da categoria Iron Rider e trouxe para casa, além das sete medalhas, este troféu. Mas até chegar lá, foi necessário preparo físico e mental. Um dos requisitos para competir na categoria escolhida pelo Márcio e pelo Miguel é ter participado de um Ironman, uma maratona triatlon de longa distância. Foi esse preparo que permitiu que a dupla fosse até mais longe, só que desta vez usando apenas uma bicicleta. Para o Miguel, a exigência não seria um problema, já que ele participou 12 vezes do Ironman, mas não tinha experiência na competição de ciclismo em montanhas. Já o Márcio tinha vivido essa experiência quatro vezes, mas em outra categoria. Unindo o que um tinha e faltava no outro, eles formaram a dupla perfeita. Ou você tem um título de Ironman ou dois meio Iron. Aí o Miguel falou, bom, você não vai ser um meio Iron para participar dessa prova, então você vai ser um Ironman full, né? E aí aceitei o desafio. Todo esporte de endurance, não basta você estar treinado somente fisicamente, porque o que te leva a evoluir, ir mais longe, ir mais forte, sustentador, é a sua mente. Vai vencer aquele que tiver uma cabeça melhor, de conseguir suportar maior a dor, entender aquele processo, aquela dificuldade, aquele momento que você não quer mais, porque o corpo foi feito para estar no conforto, né? E a gente está levando o nosso corpo ao extremo. Não demorou muito para que os atletas assumissem a liderança entre as duplas e vestissem a camiseta vermelha, dada àqueles que estão na frente. A gente abriu uma vantagem de 17 minutos, sob o vice-líder. E aí, nesse momento, né, virou ali o gatilho, né, de vestir, né, a camisa de líder, e aí nós decidimos não deixar mais ninguém tomar de nós. No final do campeonato, Márcio e Miguel passaram por todas as etapas em 28 horas e 32 minutos, 40 minutos na frente do segundo colocado. Quando nós estamos em duplas, nós temos que cuidar um do outro, nós temos que entender bem um do outro. Se eu estou me alimentando, ele também precisa, se eu estou me hidratando, ele também precisa. A dupla continua. Quando está tendo conquista, tudo é maravilhoso, né? Demoramos para ter a primeira conquista, né? Então nós construímos uma conquista, e essa conquista tem que ser duradoura. Legenda Adriana Zanotto